Então a gente chegamos aqui na casa, aqui a porta da entrada Rafa vai mostrar o quarto dele e da Mia, porque a Mia vai amar essa casa, gente Vocês não tem noção como que ela vai amar, porque na outra casa eu acho que ela tá sentindo muito presa Então aqui vai ser o quarto novo do Rafa Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer o tour pela casa nova Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai mudar de casa Se você não viu esse vídeo, onde eu expliquei tudo direitinho Eu vou deixar o card aqui em cima pra quem acompanha aqui o canal E estamos aqui na casa, ainda tá com eco, né, porque a casa tá vazia Hoje eu vim fazer até uma faxina aqui, que vai ser no próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês Limpando aqui a casa toda antes da mudança Mas hoje eu vou mostrar aqui o tour completo na casa vazia Então já não esqueça de deixar aquele joinha aqui abaixo se você quer continuar vendo aí os vídeos da mudança Vem se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo Então agora vem comigo conhecer o nosso novo lar Então a gente chegamos aqui na casa, que é a porta da entrada E vai ter bastante eco porque a casa ainda tá vazia Então aqui da porta vocês já conseguem ter essa visão aqui, ó, da sala Aqui é bem maior o espaço, gente, olha que linda que tá a casa Tá toda bem acabada Assim, só tá um pouco suja, né, que eu vou ter que vir limpar ainda Então o chão aqui tá um pouco sujo Aqui nessa parte da sala a gente vai colocar a TV, o rack Então aqui nesse canto tem essa janela de vidro Aqui a gente vai colocar a cortina que eu tenho em casa lá Tem essa escada aqui que vai pros quartos, né, em cima que eu já mostro pra vocês Aqui já é o primeiro banheiro da casa, que são três banheiros, gente Então agora já tem tempo pra limpar, né Então tem esse banheiro aqui que é o social Ele é bem grande, mas não tem chuveiro, ó Só o banheiro número um, deixa eu fazer o número um e o número dois Mas já tá tudo assim bonitinho, não vou precisar comprar tampa, tá vendo A gente tem tudo, ó, tem até espelho já Tem aquele vitrô ali também pra deixar bem arejado Aqui a casa é bem arejada, gostei muito Ó, todos são com portas E saindo aqui do banheiro, tem essa parede, já vem pra cozinha Aqui a cozinha é conjugada com a sala, né, não tem assim uma parede separando Mas eu gostei porque também fica um ambiente só O armário da cozinha eu vou colocar aqui nesse lado da parede Aqui tá o Sandro e o Rafa Estão aqui já, o Rafa tá todo feliz com o quarto dele, gente Daqui a pouco vocês vão ver o motivo Né, Sandro? A gente tava caçando uma casinha melhor aqui em Sorocaba É, gente, tem que mudar quando as coisas não estão do jeito que a gente quer Tem que tá mudando, né, infelizmente a casa que a gente tá morando lá Tá com a infraestrutura não tá legal Tá dando bastante insetos e o banheiro tá complicado É complicado você morar numa casa que você não tá se sentindo bem, né Então a gente tem que procurar o melhor pra família, né E o melhor é a gente achar uma casinha boa, né Uma casinha que a gente vai poder ter uma acústica legal Tem uma claridade legal E vai ter um conforto melhor, né Pra tá gente, né, pra tá o sofrendo, né Verdade E aqui, gente, tem essa parede da cozinha Que eu achei muito lindo esse revestimento, tá vendo O moço da casa só pediu pra eu não colocar o armário aqui desse lado Porque como vocês estão vendo, ó Ela tem esse... Olha só como que tá sujo isso aqui, gente Eu não sei como que as pessoas conseguem sair de uma casa e deixam uma situação dessa Aqui tudo é gordura, ó Então a gente vai ter que fazer uma faxina daquelas Tá vendo? Então eu achei bem bonito Aqui tem essa parte também do gabinete E como eu falei, o armário da cozinha vai ficar aqui desse lado Essa parede pra gente não pode furar aqui, né Aí vindo... Aqui já é a parte do quintal Assim, lavanderia tem essa janelinha também Aqui no fundo Aí vindo aqui, ó É a lavanderia Junto com o quintal Tá vendo? Bem grande também Aqui a pia E aqui em cima tem essa cobertura E ali tem aquele telhadinho Que não vai molhar a máquina de lavar Vai ficar ali no cantinho Agora vamos subir pra parte de cima da casa Que o Rafa tá todo feliz aqui, né, Rafa? Com seu quarto Vamos lá, Rafa Vai lá subir pra mostrar o seu quarto pro pessoal Rafa vai mostrar o quarto dele e da Mia Porque a Mia vai amar essa casa, gente Vocês não tem noção Como que ela vai amar Porque na outra casa eu acho que ela tá se sentindo muito presa Ela gostava da varanda da outra que a gente morou E aqui, gente, vai ter duas varandas Então ela vai gostar muito, né? Então aqui vai ser o quarto novo do Rafa Olha só, gente, o que que tem no quarto? Uma varanda Então aqui no quarto do Rafa A gente vai ver como que vai ficar a distribuição dos móveis A gente vai colocar a cama ali A cômoda do quarto dele aqui desse lado E aqui a varandinha que tem no quarto dele, ó E essa casa aqui, gente Foi preparada por Deus mesmo Porque aqui em Sorocaba é muito difícil Achar uma casa assim Boa, bonita e barata Porque aqui a gente tava pesquisando Só Jesus na calça Era uma pior que a outra Então aqui o banheiro também, ó Tudo acabadinho Tem espelho ali também Tem porta com chave Tem box, gente, nos banheiros aqui dos quartos Que era uma coisa que a gente tava sentindo muito falta também Na outra casa Que molhava tudo o banheiro Aqui tem esses revestimentos na parede, ó Bem bonito Só tá bem sujo ali embaixo, ó Tá vendo? A gente vai Eu vou ter que limpar tudo aqui, gente Que tá bem sujinho mesmo Ali em cima tem chuveiro já Ainda bem que essa casa já tem chuveiro Nos dois banheiros Eu só vou trocar o meu chuveiro do quarto Que ele é um pouco maior Aqui o teto é bem Tá tudo limpinho também Tudo bem acabado, né? Porque na outra casa Eu vou falar pra vocês O teto tá numa situação complicada Então essa é a visão aqui do quarto do Rafa Ó, tem a varanda O banheiro O banheiro E aqui o quartinho dele Tem um espaço bem bom mesmo Vai ficar bem distribuído aqui os móveis Tem a porta também no quarto dele E aqui tem esse corredorzinho que vai pro meu quarto Então vamos ver agora aqui o meu quarto E o do Sandro Quarto de casal Também achei, gente A iluminação aqui Pra quem trabalha com internet Fazendo vídeo Vocês sabem A iluminação é tudo Então eu tava procurando Uma casa muito clara Que a outra casa tava complicada Fazer vídeo Tinha que comprar Comprou um monte de iluminação E não adiantou nada, gente Então eu precisava mesmo De uma casa assim, ó Vendo? Agora tá batendo sol Da rua Tá tudo bem clarinho Sem lâmpada aqui Então quando tiver iluminação Também vai ficar bem claro Aqui nos quartos tem moldura de gesso E aqui a casa A tintura aqui Essa cor é palha Então eu também gostei da cor Porque não suja muito E aqui no quarto A gente vai ver se coloca Aqui tem tomada só desse lado Desse lado aqui, ó Duas tomadas Aqui é da antena E o guarda-roupa Eu não sei se a gente coloca Aqui nessa parede Porque ela não tem tomada nenhuma Essa parede daqui, ó Vendo? É bem grande Aqui já fica a porta do quarto Vai bater, Rafa Sobre aí Então o bom dessa casa É que eu não vou ter que mexer em nada, gente Não vou ter gasto com nada Como eu tive gasto com a outra, né Pra tentar deixar uma casa mais arrumada, né Mais organizada Mas infelizmente Tinha algumas coisas lá Que a gente não tinha como arrumar No nosso bolso Então aqui no quarto A gente também tem esse banheiro Nos dois quartos tem banheiro, gente Isso que é muito bom Aqui tem esse espelhinho Ó, também já veio com tampa Tudo bonitinho aqui o banheiro Só que tá sujo também, gente Como eu falei, ó Tudo manchado Já tem box também no banheiro Que é, assim, diferencial na casa, né, gente Aqui também já tem chuveiro Ali também tem aquele vitro bem grande Ó, vou mostrar aqui pra vocês O banheiro é bem grande, ó Bem espaçoso E vindo aqui já fica a varanda aqui Do meu quarto Então aqui é a visão do quarto, ó Aqui da varanda Tem o banheiro E aqui o quarto também Bem grande Vem bastante ventilação também Ali da varanda Tá muito bom aqui O ambiente muito fresquinho Que agora tá bastante calor aqui, gente Tava terrível lá na outra casa Porque lá era mais fechado o quarto, né Então vindo aqui Vamos descer aqui Pra parte de baixo O bom é que essa casa também Ela não é conjugada Que um dos problemas de alugar a casa por aqui É isso A parede é muito fina E você escuta tudo Que o vizinho do outro lado tá falando Aqui não Aqui a gente tem mais privacidade Graças a Deus Então, ó A gente descendo aqui A escada aqui, ó Tá vendo? É nesse tom, assim, meio Laranja Eu acho que ela é pintada Não é esferâmica, não Aí descendo aqui a escada Já temos ali a visão da sala E pra cá fica a cozinha Cozinha, o banheiro E ali o quintal e lavanderia Aqui embaixo da escada é assim, ó Então a escada aqui tem esse acabamento Tem essa parte aqui que eu achei bem legal, né Pra quem tem criança Esse aqui, ó Guarda-corpo É guarda-corpo isso aqui? Que aí não tem risco de ir cair Eu já até avisei pro Rafa Que aqui não é pra ficar brincando, né Isso não é perigoso Quem vai gostar disso daqui, gente Fala aí, Rafa Quem é, Rafa? Eu já tô até imaginando ela subindo isso daqui Correndo a 220 por hora Então é isso, gente Essa vai ser o nosso novo lar Na outra casa, né A gente tentou deixar ela bonita Tentamos decorar Fazer o que foi Mas infelizmente foi problema de infraestrutura, né, Sandra? Que a gente teve que mudar É, infelizmente a gente não deu Foi o que eu falei Não deu pra mexer mais do que eu podia mexer Na casa, entendeu? Fora o cheiro de esgoto que tava terrível Em todos os ralos da casa Eu tenho muita alergia com isso daí Eu tenho rinite Então eu tava tendo problema naquela casa com isso, né E tava saindo até do quintal, né Tava no cheiro O rua tava complicado pro outro lado, né Então eu resolvi, né A gente resolvemos entrar em acordo Pra tá procurar uma casinha melhor É, né Também que não fosse tão caro o aluguel E graças a Deus Deus preparou tudo No preço bom Assim no padrão Sorocaba, né Tá no preço bom Se vocês procurarem pela internet Você vai ver que o preço de aluguel aqui Não é muito baixo, né Então a gente agradece muito a Deus Por ter preparado essa casa E aqui é o que a Daniela falou Se você aparecer e você não pegar Fica difícil futuramente você encontrar uma casa melhor Então apareceu A gente como paga aluguel Vem de aluguel, infelizmente, né Por enquanto Temos que viver também numa Qualidade melhor, né Qualidade de vida melhor, né Foi por isso que eu saí de São Paulo Pra também pra... Pro interior, né Pro interior Eu queria uma condição de vida melhor Muitas vezes a gente Pega uma determinada casa E acha que aquela casa é a melhor E muitas vezes não é Né Eu tenho que viver também Pela minha saúde Pela minha qualidade de vida É... Algo melhor pra minha família, né Foi por isso que a gente visou É... Tá tocando de casa Sei que é chato ter que mudar Sei que é chato ter mudança Mas... Eu creio em nome de Jesus Essa daqui pra nossa casa Se Deus quiser Eu diria que Deus Se preparar Porque essa casa é muito boa Aqui é muito boa, gente Aqui não tem... Não tem como ficar mudando toda hora Porque essa casa é muito boa Essa daqui é bem arejada Eu vou conseguir fazer meu trabalho Sossegada, né, Sandra? Ah... Agora aqui a gente tem iluminação Agora aqui tem bastante iluminação Vou fazer vários vlogs Vai ter diário da decoração aí Diário da decoração que vocês conhecem, né, gente Decorando sem gastar muito Então, gente Esse vai ser o nosso novo lar E aqui vai ter vários vídeos Como eu falei Eu vou fazer vlogs E a gente vai também fazer algumas coisas aqui na sala Vamos ter mesa de jantar Então a casa aqui vai ficar bem organizada E como eu falo sempre aqui nos vídeos Trazendo dicas pra vocês Como decorar Como organizar a casa Aliás, dando pouco E vai continuar a mesma rotina do canal Por enquanto Como a gente vai ter muitas coisas de mudança Vai ser referente à mudança, né Mas depois vamos ter vários vídeos diferentes aqui no canal E eu tô super feliz Sando também o Rafa A gente gostou bastante aqui da casa nova E não esqueça de ativar o sininho de notificação Aqui abaixo Pra vocês acompanharem tudo que vem por aí Então, beijão pra vocês Fiquem com Deus E te espero aqui no próximo vídeo